O item 3, processo 48.500, 33, 88, 2011, 57. Pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Leste Paulista de Energia Elétrica em face da resolução homologatória 1.394 de 2012, que homologou o resultado de sua terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição, as tarifas de energia e deu outras providências. Em face da resolução homologatória 1.480 de 2013, que alterou a resolução 1.394 de 2012. Diretor-relator, doutor Antra Peptoni. Na 47ª reunião pública, que foi realizada em 11 de dezembro de 2012, a diretoria da ANEL aprovou o resultado da terceira revisão tarifária da Companhia Leste Paulista de Energia Elétrica, a partir de agora CPFL Leste Paulista. A decisão foi consubstanciada na resolução homologatória 1.394 de 2012. E na terceira reunião pública do ano de 2013, a diretoria também decidiu retificar a resolução 1.394, acrescentando-lhe no artigo 8º os parágrafos 3º, 4º e 5º. A alteração foi realizada de maneira a estabelecer as regras de transição para o novo horário de ponta da distribuidora, então fixado pela resolução homologatória 1.394 de 2012. As alterações na norma foram promovidas pela edição da resolução homologatória 1.490 de 2013. Inconformada, a CPFL Leste Paulista protocolizou em 18 de janeiro de 2013 pedido de reconsideração em faça da resolução 1.394. E a concessionária solicitou o reconhecimento tarifário dos custos de operação e manutenção das redes particulares incorporadas, das despesas de adequação de tais redes particulares e a atualização da empresa de referência do 2º ciclo de revisão tarifária para efeito do cálculo do custo operacional do 3º ciclo. Solicitou à CPFL o repasse às tarifas dos eventuais despêndios adicionais alegadamente incorridos a partir de setembro de 2012 em decorrência da entrada em operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica das DITs de uso compartilhado. Pleiteou à concessionária a revisão do cálculo das perdas nominais nos transformadores de distribuição mediante a utilização das NBR 5440 de 1999 e não da NBR 5440 de 2011. Pleiteou à revisão da base de cálculo das perdas não técnicas de energia e, consequentemente, do respectivo percentual. E, por fim, pleiteou à CPFL a consideração das obras realizadas entre abril e agosto de 2011, que equivalem a 26% do investimento incremental realizado pela concessionária no procedimento de fiscalização e fixação dos percentuais técnicos de com ICA apresentados pela avaliadora no laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. A CPFL Leste Paulista protocolizou ainda, em 15 de fevereiro de 2013, pedido de reconsideração e faça resolução homologatória 1480 de 2013, no qual argumentou que a redação do novo parágrafo 4º acrescido ao artigo 8º da resolução 1394 poderia propiciar interpretação equivocada por parte dos consumidores no sentido de que seria possível, até 3 de agosto, a escolha a seu exclusivo critério de qualquer horário de ponta, inclusive horário diferente do antigo e do novo horário de ponta fixado na resolução 1394 de 2012. A concessionária requeriu, então, que todas as unidades consumidoras passassem a ser faturadas com a aplicação do novo horário de ponta a partir do faturamento de agosto de 2013, conforme seu calendário de leitura. E por meio do despacho 595 de março de 2013, o diretor-geral da ANEL decidiu não conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração feito em face da resolução 1480 de 2013. Em 18 de março, fui sorteado por meio de distribuição pública de processos, relator da matéria. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira emitiu a nota técnica 325 de setembro de 2013, na qual analisou o pedido relativo à revisão da base de remuneração. E a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica 243 de dezembro de 2013, apresentou a análise técnica do pedido de revisão do cálculo das perdas nominais nos transformadores de distribuição. E, por fim, a outra área técnica da ANEL, a SRE, por meio da nota técnica 532 de dezembro de 2013, apresentou a análise técnica quanto aos demais pedidos do recurso da recorrente. É o relatório. Procuradoria. É similar ao processo do doutor Jirosa, são três recursos da CPFL, me coube relatar dois, esse é o primeiro que trago ao colegiado. Então, a Procuradoria já se manifestou. Temos que... que a resolução homologatória 1.394 decores de decisão em única instância, que, dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 9 de janeiro e terminou em 18 de março, data na qual a recorrente interpôs sua petição, assim, o recurso é tempestivo. E, da mesma maneira, verifica-se que a outra resolução homologatória, que está se tratando de duas resoluções homologatórias, aqui é de 1.480 a 1.013, inovou e, portanto, também decorre de decisão em única instância. E, como a norma foi publicada em 7 de fevereiro, o prazo recursal iniciou em 8 de fevereiro e terminou em 17 de fevereiro. Que, por não ser dia útil, teve seu prazo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o que ocorreu dia 18 de fevereiro, e verifica-se que a recorrente interpôs também em 15 de fevereiro a peça. Não obstante, deve-se reconhecer a ausência de interesse de agir da recorrente. A resolução homologatória 1.490 acrescentou os novos parágrafos, 3º, 4º e 5º, ao artigo 8º da 1.394, que passou, então, a vigorar com a redação em tela. E a recorrente argumentou que a redação do novo parágrafo 4º poderia propiciar a interpretação dúbia para os consumidores, no sentido de que seria possível, até 3 de agosto, adotar qualquer horário de ponta. Conquanto seja possível perceber que a intenção da norma era a de conferir aos consumidores a possibilidade de, até 3 de agosto, optar pelo antigo ou pelo novo horário de ponta, deve-se reconhecer que a redação do dispositivo não foi a mais eficaz para esse fim. Ocorre que o pedido efetivamente apresentado pela concessionária que todas as unidades consumidoras passem a ser faturadas com a aplicação de novo horário de ponta a partir do faturamento de agosto de 2013, resulta do próprio caráter transitário da regra e por já encontrar expressa a previsão na própria norma. Com efeito, somente até 3 de agosto seria possível a opção pelo faturamento com a aplicação do horário antigo de ponta. Após aquela data, todos os consumidores devem se submeter ao faturamento com a aplicação do novo horário de ponta fixado na norma. Dessa maneira, o eventual deferimento ou indeferimento do pedido não implica em resultado útil ou recorrente, razão pela qual, ausente o interesse de agir, não merece conhecimento do pedido de reconsideração quanto à resolução obligatória 1490 de 2013. E sobre o mérito, trata-se do pedido de reconsideração interposto pela CPFL em face da resolução que aprovou o resultado definitivo de sua terceira revisão tarifória. A recorrente requereu a reconsideração do tratamento conferido a incorporação de redes particulares, as perdas nas ditas técnicas e não técnicas e a base de ativos regulatórios. São esses três pontos. E passa-se, então, por tópicos a analisar os pedidos. Sobre a questão das redes particulares, a concessionária pleteou o reconhecimento tarifário dos custos de operação e manutenção das redes particulares incorporadas, das despesas de adequação de tais redes particulares e atualização da empresa de referência do segundo ciclo para efeito do cálculo dos custos operacionais do terceiro ciclo. Observa-se que o tema não é novo. Ao contrário, foi objeto de análise em diversos processos de revisão tarifária do grupo CPFL. De fato, a CPFL trouxe essa discussão na revisão tarifária de praticamente todas as suas concessionárias. E, no caso, verifica-se que o pedido de reconsideração não apresentou argumentos novos em relação aos apresentados durante a audiência pública e já analisados pelo diretor-relator, o Julião Coelho, cujo voto adota-se os excertos indicados abaixo, apreciando o mérito da questão. Destaca-se, estou no parágrafo 21, que, ao analisar os argumentos da recorrente, a SRE, na nota técnica 572 de 2013, apontou a existência de dois fundamentos básicos para o indeferimento do pedido, e da nota técnica transcreve-se os excertos abaixo. Assim, o pedido relativo ao tema incorporação das redes particulares deve ser indeferido. E, sim, senhores diretores, essa discussão não é inaugurada agora e está se adotando aqui a prática do colegiado nos casos onde esse item foi julgado, tendo em vista que não houve argumento novo, o mérito é sempre o mesmo, então aplica-se ao mesmo encaminhamento do colegiado. Sobre as perdas, a CPFL Leste Paulista, em seu pedido de reconsideração, alegou haver incorrido em perdas financeiras decorrente da compra de energia elétrica a partir de setembro de 2012, sem cobertura tarifária, em decorrência da entrada em operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica nas demais instalações de transmissão nas DITs de uso compartilhado. E, conforme previsto na resolução normativa 67 de 2004, que estabeleceu critérios para a composição da rede básica do sistema interligado nacional. Portanto, a concessionária solicitou a consideração de tarifas dos eventuais despêndios adicionais alegadamente incorridos a partir de setembro de 2012. Quanto ao pedido, cumpre destacar que a resolução normativa 67 ela tece algumas disposições a esse respeito. E, portanto, desde junho de 2004, as concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica têm pleno conhecimento da determinação regulamentar de instalar, elas próprias, o sistema de medição em cada ponto de conexão das DITs, cujas perdas elétricas decorrentes devem ser atribuídas proporcionalmente a cada acessante. Destaca-se ainda que, caso a distribuidora deixasse de observar a data limite, que era 31 de dezembro de 2004, para a entrada em operação dos respectivos medidores, há previsão de aplicação de penalidade na CCE sem prejuízo de ação de fiscalização da ANEL. Verifica-se, no caso, que a entrada em operação do sistema de medição nas DITs ocorreu somente em setembro de 2012. Assim, constata-se que, por mais de oito anos, esteve ao alcance da gestão da concessionária propor, seja ANEL ou seja CCE, a melhor forma para entrar em operação da medição, providência extra de sua inteira responsabilidade. Dessa maneira, não há que se falar em ausência de cobertura tarifária para supertar tais perdas elétricas, visto que, anualmente, nos processos tarifários, sempre foi contemplado determinado percentual regulatório referente às perdas na rede básica, que, anteriormente a setembro de 2012, englobavam também eventuais perdas nas DITs e o descompartilhado. Sobressai que, por força do regime de regulação vigente, que é o serviço pelo preço e não pelo custo, o percentual regulatório relativo às perdas elétricas na rede básica, incluindo DITs pelo uso compartilhado, jamais foi comparado. A posteriori, com as perdas efetivamente medidas, procedimento que a CPFL S Paulista propõe que seja adotada em função da medição individualizada das perdas elétricas nas DITs iniciadas em setembro de 2012, mas já prevista regulatoriamente desde 2004. E, conforme sustentado pela SRE, na nota técnica 532, o acolhimento do pleito da concessionária conferiria neutralidade aos custos inerentes à compra de energia elétrica, em conflito com o termo aditivo ao contrato de concessão da CPFL S Paulista, firmado em 2010, o qual assegura a neutralidade apenas dos encargos setoriais e não dos custos de compra e de transmissão de energia elétrica, os quais, sobre o regime de preço teto, estão compreendidos na esfera de gestão de risco da concessionária. Destaca-se que pleitos de mesma natureza foram recentemente indiferidos por esse colegiado, exatamente sob o argumento principal de que não há neutralidade para o custo de transmissão, assim como também não há para o custo de compra de energia elétrica. Sendo assim, por falta de amparo legal e contratual, entende-se que não deve ser deferido o pleito de repasse às tarifas de eventuais despêndios adicionais supostamente corridos a partir de setembro de 2012, em decorrência da entrada em operação do sistema de medição de faturamento de energia elétrica nas dítios de uso compartilhado. E, por fim, fazer análise aqui das perdas, começando pelas perdas técnicas. A recorrente solicitou a revisão do cálculo das perdas nominais nos transformadores de distribuição mediante a utilização da NBR 544099, não 5440 de 2011. A CPFL Paulista alegou que a NEL definiu o uso da referência de norma da BNT, que ainda não era válida na data base. Ressaltou ainda que não seria tecnicamente viável atender, antes de 30 de dezembro de 2011, as exigências da NBR 5440, porquanto os fabricantes de transformadores ainda não estariam aptos a produzir esses equipamentos nas condições e escalas requeridas. A concessionária sustentou, portanto, que a norma técnica a ser aplicada às suas revisões tarifárias durante a vida útil dos atuais transformadores deve ser a 5440 de 1999, vigente à época da aquisição deles. Observa-se que essa discussão não é inaugurada agora nesse voto. Com efeito, pleito de igual o teu foi analisado pela diretora ecologiada no bojo do pedido de reconsideração interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, e na ocasião, com fundamento no parecer 499 de 2013 da Procuradoria da ANEL, a diretoria indeferiu o pedido. Conforme salientou a Procuradoria no parecer 499, não é a norma que regula as perdas regulatórias, a norma da NBR, mas a metodologia da ANEL que se baseia nessa norma, o que é bem diferente. Não é a norma daquela associação que estabelece o valor das perdas técnicas regulatórias e não há nenhuma exigência de que os valores das perdas sejam fixados de acordo com as normas que já produzam efeitos. Dessa maneira, como o tema já foi analisado na audiência pública 83 de 2012, foi objeto de análise jurídica da Procuradoria e definitivamente decidido no processo análogo de outra distribuidora, entende-se que não há razões para alterar o entendimento, razão pela qual o pedido também deve ser indeferido. E sobre a questão das perdas não técnicas, a CPFL solicitou que fosse feita a correção na base de cálculo das perdas não técnicas de energia em função do ajuste do histórico do segundo ciclo dada a mudança da metodologia de cálculo das perdas técnicas e, consequentemente, a revisão percentual fixada para os valores das perdas não técnicas. Com base no permissivo do submódulo 2.6 do Prodist, a SRE em sua nota técnica 532 recomendou a alteração do percentual fixado para as perdas não técnicas de 2,11% para 2,46% e da nota técnica extrai-se o seguinte excerto, o fundamento para essa alteração. Sabe-se que o ciclo de faturamento pode afetar significativamente a apuração das perdas, principalmente em empresas que praticam perdas muito baixas. A razão é que as perdas resultam da diferença entre a energia injetada, a variável física, e o mercado faturado, variável que pode conter faturas além do calendário civil de medição de energia injetada. Isso pode gerar perdas artificialmente baixas. portanto, diante desse diagnóstico e coerente com o tratamento dado a outras empresas que apresentaram o mesmo problema, a área técnica propôs alterar as perdas do caso da CPFL de 2,11% para 2,46%. E diante da manifestação da área técnica, entende-se que deve ser dado parcial provimento ao pedido de alteração do percentual fixado para a perda não técnica, passando este de 2,11% para os 2,46%. Foram feitas as três análises de perdas, a questão das DITs, as técnicas e as não técnicas, e agora a questão da base de ativo regulatório. Por fim, a recorrente requeriu que as obras realizadas entre abril e agosto de 2011 fossem consideradas para efeitos de fiscalização e fixação dos percentuais de COIN-CA apresentados pela avaliadora no laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. Alegou que além da previsão expressa no PRORET, tais obras equivaleriam ter um percentual expressivo no investimento incremental realizado, alcançando um montante de 26%, sendo, pois, ao ver da concessionária, de fato, relevante sua consideração nos trabalhos de fiscalização da SFF. A SFF, por meio da nota técnica 325, formou as obras realizadas entre abril e agosto de 2011 e foram reexaminadas e consideradas para a composição do COIN-CA. Da nota técnica, destaca-se os principais excertos que fundamentam o recepcionar essas obras nesse período para a composição de COIN-CA. E, diante da conclusão da nota técnica, a SFF, pelo memorando 1248, de 13 de setembro de 2013, informou a SRE os valores revisados da base de remuneração regulatória da distribuidora, cabendo destacar os seguintes aspectos. Que a base de remuneração bruta, já deduzida do valor das obrigações especiais brutas, passou, então, de R$ 80.112.000 para R$ 80.697.000, e que a base de remuneração líquida passou de R$ 46.661.000 para R$ 47.202.000, e que a cota anual de depreciação média da distribuição passou de R$ 3.396.000 para R$ 3.421.000, E por considerar o comando normativo contido no submódulo 2.3 do PRORET, entende-se que as obras realizadas entre abril e agosto devem ser incluídas na fiscalização dos percentuais de comência. deve-se, portanto, dar parcial provimento ao pedido de forma a aprovar os novos percentuais apurados pela fiscalização e, consequentemente, a nova base de remuneração regulatória da recorrente. Nesse ponto, bem da clareza processual, é necessário ainda anular o despacho R$ 4.395, de 26 de setembro de 2013, emitido pelo SFF, após análise do pedido de reconsideração ou hora em exame, haja vista que o objeto do inconformismo da recorrente não foi o ato administrativo editado por decisão daquela unidade organizacional. O pedido de reconsideração dirigiu-se contra a resolução homologatória R$ 1.394, ato evidentemente editado em função da decisão da diretoria e colegiada. Não caberia, pois, a área técnica editar despacho visando reconsiderar a decisão que efetivamente não proferiu. E sobre o resultado da análise do pedido de reconsideração, SRE, por meio da nota técnica nº 532, de 2013, recomendou que, diante das novas informações apresentadas pela SFF, a base de remuneração regulatória da CPFL Leste Paulista fosse alterada de acordo com a tabela 1, com os valores que li agora há pouco. A SRE registrou ainda que, conquanto o investimento reconhecido tenha passado de R$ 29.790.000 para R$ 30.513.000, como o fator X recalculado já se encontrava com o valor zero, não verá outro impacto na revisão tarifária da concessionária. A área técnica apontou que, em função do parcial provimento dos pleitos relativos às perdas não técnicas e à base de remuneração, os valores fixados na resolução homologatória 1.394 devem sofrer as alterações indicadas na tabela 2 abaixo. observou que tais alterações caso consideradas em fevereiro de 2012 momento da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Leste Paulista determinariam um índice de reposicionamento tarifário de menos 2%, uma diferença de 0,6 pontos percentuais em relação ao IRT de menos 2,20 fixados na resolução homologatória número 1.394. Então o que está se colocando é que diante das correções o IRT da CPFL Leste Paulista não é menos 2,20% e sim menos 2%. Dessa maneira a diferença positiva de R$ 188.656 em valores de fevereiro de 2012 na receita requerida deve ser considerada no reajuste de 14 da CPFL Leste Paulista. Também a partir do reajuste de 2014 deve ser considerada os praços indicados tarifários da nova base de remuneração regulatória e o novo índice de perdas não técnicas hora definido. Seriam esses os principais pontos do recurso fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.0033.88.2011.57 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Leste Paulista em face 2% 2% 2% a partir de 3 de fevereiro de 2012 o reposicionamento tarifário da CPFL Leste Paulista e os efeitos serão praticados a partir do reajuste de 2014 da empresa. E não não conhecia já vista ausência do interesse agil pedido de reconsideração interposto pela empresa no que diz respeito à resolução 1490 que é a questão do horário de ponta isso anular o despacho 4.395 emitido pela SFF por vício de competência é o voto em discussão em votação eu voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama que ele decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Leste Paulista em face da resolução homologatória 1.394 e no mérito dali parcial provimento aos pedidos de revisão do percentual de perdas não técnicas passando de 2,11 para 2,46 e dos componentes menores e custos adicionais também e negar provimento aos demais pedidos consequentemente alterar de 2 menos 2,20 para menos 2% a partir de 3 de fevereiro de 2012 o repostamento tarifário da sua terceira revisão tarifária periódica e os efeitos serão repercutidos no IRT 2014 e não conhecer o pedido do recurso com relação à resolução 1.490 e anular o despacho 4.395 de 2013 emitido pela SFR por vice de competência próximo de competência e o o o o o o Obrigado.